Fala pessoal, beleza? Eu sou o Willian e esse é mais um vídeo para o canal Fortaleza Distribuidora e hoje a gente vai falar sobre batalha de caixa. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora. Roda a vinheta! Fortaleza Distribuidora de som e acessórios. Aqui sim tem a evolução. Fala galera! Estamos de volta e como prometido vou mostrar para vocês a caixa Fran TF800 versus a caixa Bomber Part 1200. E aí banho, aí banho, banho. 800W a RMS a Fran, 120W a RMS a Bomber. A gente vai mostrar para vocês agora o funcionamento delas. Galera, essa aqui é uma Fran TF800. Ela possui entrada para microfone, entrada USB, entrada SD Card. Ela possui regulagem de grave, médio e agudo, tanto para o microfone quanto para o som normal. E ela é dois falantes de 10 polegadas. Essa aqui é uma caixa parte 1200 da Bomber. Possui entrada para microfone também, USB, cartão de memória, regulagem para microfone, grave e médio e agudo para os alto falantes. E ela é dois falantes de 8 polegadas. Galera, a diferença dessas caixas já de inicial, essa aqui é uma caixa que possui bateria de lítio com duração de até 8 horas. Essa aqui é uma caixa que ela não possui bateria. Ela é um carro que ela vai direto na energia. Ela é bivouça essa caixa, beleza? E eu vou ligar para vocês agora ela para ver o funcionamento do som das duas. E vocês comentem aí o que vocês achou e qual que é o melhor som, beleza? Primeiro a franca. Esse é o mercado, esse é o que se tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífrica, que está no íntimo do mesencepto, na base do cérebro. Fortaleza Distribuidora. Vamos Stetson. Uma parceria que vem dando certo. Essa é a produção da Fran. Agora vamos ouvir a produção da parte de dentro. 800 WDMS e 120 WDMS. DJ Marcelinho. Essa foi a Bomber parte 1200. Vamos ligar as duas junto para ver o som das duas. Fortaleza Distribuidora. Fortaleza Distribuidora 10. Galera, essa foi mais uma batalha de caixas da Fran e da Bomber. Comenta aí, faça um comentário aí se você gostou, qual foi a melhor caixa, beleza? Não esquece de ativar o sininho, se inscrever e dar o seu like aí, beleza? Esse foi mais um vídeo da Fortaleza Distribuidora. Obrigado e até mais. O que eu bebi? Ué, não é pinga não? Não é cerveja não? Tomei uma cerveja aí. Vou falar uma coisa para o senhor. Com toda a franquia. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? Tomei uma cerveja lá.